Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje nós vamos falar sobre o prêmio pesquisador gaúcho, sobre os prêmios que esta fundação, que a Fundação Melhor de Amparo à Pesquisa oferece aos cientistas gaúchos um reconhecimento aos vários campos do conhecimento. Nós estamos recebendo no programa de hoje a diretora-presidente da FAPERS, Fundação de Amparo à Pesquisa, a Nádia Pessi da Silveira. Você aí que está nos assistindo, você sabe que pode participar, você deve participar conosco, dê a sua opinião, faça sua avaliação sobre o programa, sobre os assuntos colocados aqui ou então faça sua pergunta através do facebook.com.br Cidadania TVE ou então através do telefone 3230 1530. Deixa eu falar com a Nádia, boa noite Nádia, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Aqui assim, ó, está na tua frente aqui os telespectadores também que estão dando as boas-vindas. Mas Nádia, sobre esse prêmio que é sempre esperado, né, por cientistas, por jovens cientistas, pesquisadores, né, como é que, o que caracteriza a edição deste ano? Nós temos procurado abranger pelo menos sete áreas do conhecimento em cada edição. Esse ano nós temos artes e letras, por exemplo, né, ciências biológicas, ciências humanas e sociais, entre outras. Mas uma das características principais é que, em função de nossas parcerias, como, por exemplo, com o sistema Fiergs, com o Sebrae, com a Junior Achievement, com empresas, como Braskem, sindicatos, como a Durgis, o Simers, não é? Nós estamos ampliando a cada ano. Inclusive, esse ano, nós temos o Prêmio Destaque Especial ao Ano Internacional de Cooperação pela Água, que tem a parceria com a Corsã. O interessante... O interessante é a gente procurar trazer ao telespectador a ideia de que pesquisa científica não se restringe aos pesquisadores sênior, como a gente chama, ou mais velhos, né, ou que tenham já trabalhado durante muitos anos no desenvolvimento de alguma pesquisa. Cada vez mais, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, jovens de várias fases escolares participam de iniciativas de pesquisa científica. Então, nós temos como característica premiar pesquisadores reconhecidos em diversas áreas do conhecimento, já consolidadas, mas também a gente tem, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos de modalidades, o Prêmio PI Inovador, que seriam estudantes de cursos de graduação ou cursos tecnólogos que tenham obtido pelo menos 50... aprovação em pelo menos 50% dos créditos e que tenham executado o projeto de pesquisa em inovação nas suas atividades de curso, de graduação... Mas sempre do terceiro grau, assim, ou como tecnólogo ou numa graduação universitária. Mas, por exemplo, nós temos também o Prêmio Técnico Pesquisador, ao qual podem concorrer alunos do ensino técnico, né, do ensino técnico de nível médio, no caso. E nós temos pesquisadores em empresa, em indústria, micro, pequena, médias e grandes empresas. Qual é o objetivo de ampliarmos esse espectro de reconhecimento? É tornarmos ao cidadão que nos ouve mais palpável aquilo que a gente costuma chamar como intangível, que é a atividade de um cientista. É um pouco difícil, às vezes, explicarmos em algumas áreas do conhecimento no que consiste essa atividade. Mas a atividade de pesquisa científica, ela possibilita a criação de novas tecnologias, de novos insumos, enfim, de vários objetos, processos e produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós estamos procurando ampliar o prêmio para reconhecer não apenas os pesquisadores consolidados, mas também potenciais pesquisadores, né, que sejam alunos de ensino médio, ensino técnico, estudantes de graduação e doutores, né, pós-doutores já atuantes também em empresas, não apenas nas universidades e centros de pesquisa. Então, além de ter um leque, assim, bem abrangente de temáticas das áreas da ciência, das várias áreas da ciência, ele também tem nesses níveis, ele também se preocupa em abranger esses níveis, em vários níveis. Porque, veja bem, um dos problemas que nós enfrentamos no fomento à pesquisa científica tem sido ao longo do tempo obtermos recursos para fomentar essas pesquisas, porque as pesquisas científicas, elas são em muitas áreas caras, né, mas isso se deve muitas vezes a uma incompreensão da população em geral, não entende perfeitamente o que faz um pesquisador numa determinada área, dentro do seu laboratório, durante todo o tempo. O fato é nós fazermos essa ampliação das modalidades, faz com que nós possamos popularizar a atividade do cientista e também procurarmos novos talentos nessas categorias de estudantes, que muitas vezes não são reconhecidos como pesquisadores, e sim como alunos. Eles têm, mesmo no ensino médio, projetos excelentes, que já foram, inclusive, reconhecidos nas suas instâncias, não é? Dentro das suas escolas, nas feiras escolares, nas feiras científicas, mas eles precisam ter uma projeção maior. Então, nós fazemos dois trabalhos simultâneos, que é o reconhecimento do trabalho do pesquisador, mas também a motivação ao jovem, através da popularização da ciência, do seu trabalho e da nossa atividade. Como é que é a abordagem para participar do prêmio? Como é que ele recebe, assim, para a participação do prêmio? Existe um edital público que é lançado, que já, obviamente, está encerrado, porque amanhã as pessoas serão agraciadas com seus troféus. Sim, o prêmio é logo em seguida. Mas nós todos os anos lançamos um edital, que é, então, no começo, no meio do ano, mais ou menos no mês de maio, junho, esse edital permanece aberto. Por um tempo, nós temos uma rede de relações, a qual recebe a notificação do lançamento do edital, e através, então, das indicações das comunidades, sejam universidades, institutos de pesquisa, empresas, sistemas, né, como o Sistema Fierbis, que é o nosso grande parceiro, Sebrae, Junior Achievement, Sindicatos, Simers, Adurgis, e outros parceiros que, a própria Cientec, né, a nossa parceira Cientec aqui, que é uma empresa do Estado, tem participado ativamente, por exemplo, uma empresa como o Braskem tem participado ativamente. Também temos o Badesu como nosso grande parceiro em todos os nossos eventos, em todas as edições, não é? Vocês podem ter acesso ao nosso hot site, verificarem que a cada ano nós estamos ampliando o leque de parcerias. E eles entram como, depois, assim, adotando o prêmio? Os parceiros, sim, eles entram com aporte financeiro, nós realizamos um evento muito bonito, é um jantar, não é? Onde os agraciados podem levar os seus familiares, os seus convidados, as nossas instituições, onde eles atuam também são convidadas, nós fazemos toda uma cerimônia, não é? E também costumamos, no ano subsequente, gravar um vídeo de cases, né, de situações, dessas pessoas que foram agraciadas, qual o impacto que isso teve na sua vida, na sua vida particular como cidadão. Porque a gente vê aqui dos premiados, né, que eles são, são quantos esse ano, hein, tu tem ideia? São 14 modalidades, né? Não, 14 modalidades, mas em cada modalidade tem mais de... As modalidades que tem mais de um envolvido é o prêmio técnico pesquisador, aonde concorrem alunos de curso técnico de nível médio, né? Porque eles concorrem como grupos, né? E uma outra modalidade que também tem dois alunos integrantes é o prêmio jovem empreendedor, que é uma parceria com a Junior Achievement, porque os projetos que eles avaliam nas escolas públicas e privadas são sempre de equipes, com no mínimo dois participantes, né? Então, eles recebem o troféu como equipe. Mas, nos outras modalidades, nós temos uma pessoa que é, então, agraciada com esse troféu reconhecimento. E quem é que faz parte, assim, da seleção? Porque deve ser bem amplo também um leque, né? Porque vocês têm desde artes e letras, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências humanas e sociais, economia e administração, acho que daí entra o Junior Achievement, educação e psicologia. Sim, a escolha dos agraciados é feita por um comitê assessor, que a gente denomina, que são pessoas escolhidas pelo Conselho Técnico Administrativo da Fundação, e que atuam nos comitês assessores e também nos parceiros, né? Nas instituições parceiras. Então, por exemplo, o Sistema Fiergs disponibiliza três assessores. Os nossos comitês assessores são convidados, seus coordenadores. Nós temos 14 comitês assessores na FAPEN, que fazem a avaliação dos projetos. Então, é constituído um comitê que tem entre 12 a 20 pessoas, dependendo das modalidades envolvidas, ele se reúne durante um dia inteiro, faz a pré-avaliação, faz a avaliação, faz a discussão com o Conselho Técnico Administrativo, e a partir, então, dessa discussão, se finaliza com um documento que registra, então, as pessoas que serão agraciadas naquele ano. É um processo semelhante ao que se usa quando se avalia um projeto científico. Quando a pessoa solicita um recurso para executar um projeto, ela também passa por uma avaliação dos nossos comitês assessores. E eles vão receber, então, nesta terça-feira, num jantar, numa solenidade, vai ser na... Na Amriggs, esse ano. Na Amriggs, na Avenida Ipiranga. Porque a Fiergs enfrentou algumas com o evento das cheias, recentemente. Normalmente, ele é feito na Fiergs. E esse ano, então, nós vamos fazer na Amriggs, na Avenida Ipiranga. Vamos ter uma bela estrutura à espera dos nossos agraciados, com entrevistas e registros. Além desse reconhecimento, desse destaque, que prêmio que eles recebem? Eles recebem, normalmente, um troféu customizado, né? Onde fica registrada, então, a sua área específica. E ele tem um visual que remete à questão da ciência, basicamente. Porque nós, muitas vezes, temos dificuldade de diferenciar a ciência da tecnologia. Então, a ciência é tudo aquilo que engloba a necessidade de conhecermos melhor. E que nos envolve a uma utopia, muitas vezes. E que, com o passar do tempo e a realização das pesquisas, muitas das utopias se tornam realidade. Então, é aquele imaginário do pesquisador, como de um átomo, ou até mesmo a obra de um artista, que vai, então, remeter a essa questão mais filosófica da ciência, digamos assim. Bom, a gente já continua falando. A gente tem que falar ainda sobre o trabalho da fundação, que ainda temos uma série de coisas para conversar. Só que eu te convido para acompanhar agora o comentário da Mariana Baile, hoje, sobre consumo consciente. Muito boa noite, Helena.